Música Preparados para uma manhã de desporto e diversão? Bem-vindos à Nickelodeon Corrida da Família, um evento da 36ª Seixalida. Tudo começou bem cedo com a entrega dos kits da corrida. Música Acordaram muito cedo hoje para vir correr aqui. Quanto é que ser? 7. 6. 7 e 36. Numa corrida entre o SpongeBob, o Patrick, as tartarugas ninja e a Patrulha Pata, quem é que tu achas que ganham? Música Que é o Patrick, porque ele é muito trapalhão e vai a revelar daqui. SpongeBob, acho que irás a tartarugas ninja. A Patrulha Pata. Porquê? Porque eles têm automóveis. Eu vieste fazer a corrida com quem? Com os meus pais. Vim com a mãe e com o pai e com a mana. Ou a minha mãe. Ela gosta de fazer desporto? Não é por isso. E que desporto é que costumas fazer? Eu gosto de fazer natação. Pratico taekwondo, que é uma arte marcial da ginástica acrobática. Está tudo pronto para 2.400 metros de diversão. Música Olá, Nicolónia! Boa! Boa! Yeah! Boa! O que estás de correr na corrida Nicolau dentro da família? Sim, gostei. Foi muito giro porque eu participei com a minha mãe. Eu gostei muito. Sim. E espero fazer isso outra vez nos próximos anos. Numa escala de muito, bué ou infinitos, quanto é que tu gostaste desta corrida? Infinitos! A segunda edição da Nicolau dentro da família foi mais um grande sucesso. Foi uma grande festa do desporto e da diversão para toda a família. Para o Anar Mais. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto